Tenho uma mensagem pra você. O que houve? Um demônio vai me matar se eu não contar a história dele. Não gaste meu tempo. Demônios são só lendas. Esse não. O nome dele é Kodiro, e ele não pode morrer. Há muito tempo, Kodiro era um ronin chapéu de palha. Ele era tão temível, letal e sanguinário, que os irmãos se voltaram contra ele. Do nascer ao pôr do sol, inúmeros chapéus de palha encararam Kodiro. Ele matou a todos. Os que escaparam naquele dia apagaram Kodiro da história dos chapéus de palha e nunca mais o desafiaram. Os espíritos da morte ficaram tão abismados com Kodiro que abençoaram sua armadura com um braço incansável. Agora ele é mais do que um homem. É um assassino das lendas. Quando os chapéus de palha traíram nosso povo e se uniram aos mongóis, aceitaram Kodiro de volta como irmão. Cinco assassinos dos chapéus de palha se uniram a Kodiro e juraram matar você. O Kodiro quer que eu saiba que estou sendo caçado. Ficarei atento. Não precisa, senhor. O Kodiro lhe dará a honra de um duelo. Você deve ganhar esse privilégio ao duelar com os cinco chapéus de palha que andam com ele. Maldito arrogante. Onde eles estão? Esperando pela região. Ele disse que vocês vão se encontrar. Diga ao Kodiro que recebi a mensagem e que aceita o desafio. Acredito que você seja o único que pode. Se cuide, senhor. Obrigado por vir. O Kodiro que recebi a mensagem espero que você entenda. Isso é só um trabalho. E talvez eu deixe você viver. E aí Tchau. Tchau. Só falta você para eu enfrentar. As histórias do Ryuzo não fazem jus a você. Não é bem assim. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Todos eles estariam vivos se estivessem aqui antes. Estou aqui agora. Tchau. Você nunca mais matará. Lorde Sakai, graças aos deuses. Os chapéus de palha que Kodiru mandou estão mortos. Ele já sabia, senhor. Eu disse, ele não é um homem comum. Você ouviu de novo. Ele voltou. Disse que escolheu quem morreria. Ele o espera na caverna do Monastério de Omi. O território do meu próprio clã, ele pagará pelo insulto. Não deve enfrentar ele. Com a armadura abençoada pelo demônio, ele nunca cansa ao lutar. Vamos ver isso. Vou rezar por sua vitória. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Lorde Sakai, finalmente. O músico falou que sua armadura é abençoada por um demônio, Kodiru. Acreditou nele? Você deveria ser só uma lenda. Eu periodo. Eu pergunto para tentar postar um destino. E aí? Matei milhares de homens. Cada morte foi doce. O músico estava certo. Você é um demônio. Será você aquele que me matará? É isso o que quer? Tchau. 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 Tchau.